A paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de oração, nesse finalzinho de tarde, de noite. Todos os dias, o Senhor tem nos dado a missão de postar aqui uma reflexão poderosa, que tem o poder, a capacidade de destruir as obras do diabo na vida dos filhos de Deus. Satanás tenta contra a nossa vida diariamente, por isso, diariamente, nós temos que buscar o nosso Deus, assim como nós fazemos aqui no canal Vida Abundante, logo bem cedo. Na madrugada, eu já posto a oração do dia, o devocional que a gente faz logo bem cedinho. Eu também posto a leitura bíblica do dia, pois neste canal nós lemos a Bíblia todos os dias, e lemos a Bíblia toda ao longo do ano. Aqui nos comentários desse vídeo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para você ler a Bíblia conosco, se você é novo ou é novo aqui no canal. Mas agora, se prepare para entrar na presença de Deus em oração. O Senhor vai te tocar neste momento. E se você é novo, se você é novo aqui conosco, eu quero te convidar a se inscrever no canal, para que você não perca nenhum dia, pois Deus tem nos abençoado tremendamente aqui todos os dias. Para todos, esse canal é para todos, para você que é evangélico e para você que também não é evangélico. Seja muito bem-vindo. E agora se prepare, pois Deus vai falar ao seu coração. Portanto, se inscreva, acione o sininho das notificações, faça um comentário aqui embaixo, deixe o seu pedido, porque Deus vai te tocar, tá bom? Vamos juntos agora? Olá, povo abençoado do Senhor. Senhor, estamos aqui para mais um momento diante do nosso Deus. E hoje, agora, neste momento, eu peço que o Espírito Santo de Deus, Ele te visite. E que aquilo que nós vamos fazer agora, seja uma bênção para a minha vida. E seja uma bênção para a sua vida. Que a paz do Senhor, ela te encha agora. Que os valores, as promessas dos céus, elas se cumpram na sua vida neste momento. Que todo o mal seja repreendido agora em nome de Jesus. E que o nosso Deus tenha com você agora, e você com Deus, um encontro maravilhoso. Deus, eu quero apenas orar agora. Apenas orar. E eu te convido, se você não quiser orar, você vai ouvir essa oração. Mas eu tenho certeza que haverá um impacto espiritual sobre você. Assim como sobre mim neste momento. E isso é profético. Isso eu lanço na presença de Deus. Para que o milagre aconteça. Ouça agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero neste momento orar, Senhor. Eu quero entrar na Tua presença em nome de Jesus. E assim como o Senhor nos ensina, meu Deus, lá em Hebreus. Neste momento, nós entramos confiadamente no trono da graça. Oh, meu Senhor, é graça. Oh, meu Senhor, é misericórdia. Oh, meu Senhor, é o Teu favor sobre nós. Teus filhos e Tuas filhas se apresentam diante de Ti. E por graça, por misericórdia. Porque o Seu amor, meu Deus, já se renovou nesta manhã. E porque Ele dura para sempre. Nós clamamos diante de Ti. Atende o Teu povo neste momento. Visita, meu Deus, cada um que ora comigo agora. O Senhor sabe o momento de vida, o que essa pessoa tem passado. O que ela está vivendo. E, meu Deus, eu peço que agora haja uma sabedoria espiritual, uma inteligência espiritual vindo sobre ela de uma maneira poderosa. Poderosa. Para que essa pessoa, neste momento, Senhor, seja alcançada pelo Teu poder. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, alcance, 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 alcance esta pessoa agora. E que as obras do diabo, que o poder das trevas, que as coisas da carne, que as coisas deste mundo agora, percam espaço na vida desta pessoa. E que prevaleça valores celestiais. Que prevaleça agora os valores dos céus, meu Senhor, sobre esta pessoa. Ah, meu Senhor, o Teu anjo a visita neste momento. E o Teu anjo visita com cura. Aquele que está enfermo neste momento, em nome do Senhor Jesus, Espírito de enfermidade, sai agora da vida desta pessoa. Nódulos nos seios. Senhor, nódulos no pulmão, outras questões relacionadas a este tipo de enfermidade, saia tudo agora. Em nome de Jesus. Senhor, que da planta dos pés desta pessoa, ao topo da cabeça agora, o Senhor a visite, o Senhor faça um raio-x neste momento. E que ela seja curada completamente agora. Senhor, meu Deus, isso não é uma brincadeira. Isso é sério. E que agora, todos aqueles que estiverem ouvindo esta oração, Senhor, sejam tocados neste momento, tocados neste momento. E que a cura aconteça, porque o Senhor cura, salva, liberta, dá a vida eterna. Que isso agora chegue, Senhor, a realidade desta pessoa, em nome de Jesus. Oh, que haja um mover agora do teu Espírito Santo. Que haja um mover agora, Senhor Deus, os teus anjos na casa desta pessoa, no trabalho desta pessoa, onde quer que ela esteja agora, o que quer que ela esteja fazendo, meu Deus, que ela esteja impactada agora. Ah, Senhor, manifesta-se na vida desta pessoa. Com poder, com cura, com graça, com libertação. Ah, Senhor, que toda obra do cão seja repreendida agora, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder, há poder, há poder, há poder, há poder. No nome de Jesus. Oh, louvado seja o nosso Deus. Oh, aleluia. Toca agora, Senhor. Toca agora, restaura. Que essa pessoa perceba agora, o Senhor tocando a vida dela neste momento. Pois o Senhor nos ensinou a orar. O Senhor nos ensinou a pedir. O Senhor nos diz que quando batêssemos, a porta seria aberta. O Senhor nos diz que quando chamássemos, nós seríamos ouvidos, o Senhor nos disse, oh Deus, que a Tua mão não estaria encolhida para nos atender, conforme está lá em Isaías 59, e que Teus ouvidos, oh Deus, não estariam fechados, para que não pudessem nos ouvir. Agora ouça, toca e cura neste momento. E que toda obra do mal seja rechaçada neste momento. E que o Senhor agora toque essa pessoa, e a cure, a liberte, a salve, a abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, aleluia. Compartilhe com alguém, pois o Espírito de Deus está trazendo agora ao seu coração, à sua mente, alguém, para você compartilhar este momento, este momento poderoso. Compartilhe com essa pessoa, pois Deus vai tocá-la, Deus vai abençoá-la também, em nome de Jesus. Deus te abençoe.